Prepara que agora é a hora O show das poderosas que trecem e recorram Eu não aguentava mais aquele novo Liga Fles Tinha que aguentar todos aqueles homens ridículos correndo atrás de mim Só porque eu jogava o coraçãozinho Como os homens de hoje que são fáceis Mas agora, mudei de vida Estou preparada para a balada Apesar que na última balada que eu fui Só encontrei caras como o Terry Brilhante e estiloso Gemas, é pura emoção Acho que eu estava na balada errada Mas querem saber como eu consigo me manter linda e maravilhosa desse jeito? Feliciano disse que fiz um pacto com a equidade pagã Mas ele não me representa mesmo Deixa ele falar Tudo isso é a ideia do meu rabo E tenho não apenas um, tenho nove Também uso produtos da GQT Mas lógico, que são um pouco bonitas e uma pele bem cuidada Não adianta Olhem só, calça lista que eu quero comprar para mim Com essa calça não tem mulher fruta, não tem nada Vai valorizar muito o meu rabo É mais de 300 reais Mais de 300 reais? O quê? Eu não tenho mais dinheiro para comprar? Mas já tem mais de oito anos que eu recebo bolsa É mais de 200 reais? É mais de 200 reais? Mais de 300 reais? Mais de 600 anos? É mais de 300 reais? A CIDADE NO BRASIL